Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xbet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garoni. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom Garoni, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe R$100, botou R$100, recebe R$200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom Garoni no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xbet. Mas a pergunta da galera é, hoje o Vasco briga, brigaria por qual posição? É claro que é um exercício de bola de cristal, não tem como a gente prever realmente. Se eu acertasse a posição de todo mundo aqui, eu estava ganhando uma grana lá na 1xbet, mas dá para a gente brincar. É uma análise de momento e como eu sempre falo aqui, não adianta olhar só para o Vasco. Você tem que olhar, na verdade, para o todo, para os 20 clubes. Então eu vou fazer aqui um exercício rapidinho e eu vou numa ordem alfabética, porque eu consegui uma tier list aqui. É assim que fala, né? Tier list, se eu não me engano. Se eu estiver errado, me corrijam. Está em ordem alfabética e tem 140 clubes, não tem só os 20 que vão jogar Série A. Então para facilitar a minha vida, eu não tenho que ficar caçando aqui o tempo todo, eu vou na ordem alfabética aqui. E o primeiro que aparece para mim é a América Mineiro. O América Mineiro é um time que poucas pessoas têm dado... Fala muito pouco da América, né? Acabou de eliminar o Cruzeiro, se eu não me engano, do Campeonato Mineiro. Brigou por pré-libertadores, acho que chegou até pré-libertadores no ano passado, ou brigou por pré-libertadores em 2022. Vou até dar uma atualizada nisso aqui, que eu fiquei na dúvida. Mas é um time bem sólido do Mancini. Individualmente não tem um... Ah, não pegou não. Não ficou fora. A América foi décimo colocado, mas brigou até o fim por pré-libertadores. Mas é um time bem sólido do Mancini, competitivo individualmente, não tem um elenco de grandes nomes, né? Perdeu o Ademir, que era o principal nome, estava no Atlético, agora está indo para o Bahia, inclusive. Chegou a ser especulado no Vasco. Mas tem um jogo coletivo muito forte. E eu acho que ele vai brigar por pré-libertadores mais uma vez. E aí, quando eu digo brigar por pré-libertadores, estou falando de meio de tabela. Eu botei aqui, briga por título. A gente vai chegar ali, são os quatro clubes, ao meu ver, que brigam por título. Sonha com o G4. Então, é a galera que está ali para quinto, sexto, sétimo, oitavo, um meio de tabela, só que mais para cima, sonhando ali, tentando beliscar uma condição um pouco melhor, uma vaga direta na Libertadores. Você tem a galera que sonha em brigar um pouco mais acima dessa metade da tabela, mas vai estar ali do meio, né? Entre décimo segundo e oitavo, muito provavelmente. Meio de tabela para baixo, a galera que eu vejo de décimo terceiro para baixo e luta contra o rebaixamento é o pessoal que pode até não ser rebaixado, mas vai passar, ao meu ver, grande parte da competição lutando ali nas últimas seis posições, talvez. Do décimo quinto para baixo. Eu vejo a América Mineira hoje, do meio, mirando ali um pouquinho para cima. Oitavo, nono, como terminou, inclusive, em décimo na temporada passada. Assim como o Atlético Paranaense. São elencos que, individualmente, não tem aquele grande destaque, não tem o maior artilheiro, não tem o ponto... Se bem que tem o Vitor Roque, que é um baita atacante, inclusive foi chamado pelo Ramon, jovem também. Você tem o Pablo no grande momento. O Pablo, se não me engano, tem nove gols na temporada. O Pedro Raul, por exemplo, tem sete. E o Pablo era um centroavante que era criticado por não marcar tantos gols assim. Mas vive um bom momento. O Atlético, há muitos anos, é um time muito competitivo, principalmente nas Copas. E aí você tem o primeiro postulante, ao meu ver, a título brasileiro, que é o Atlético Mineiro. Mesmo não tendo, tendo tido dificuldades para passar, por exemplo, de fase no Campeonato Mineiro. É um time que está bem na Libertadores. Tem um time fortíssimo individualmente. O Cudê ainda vai fazer um trabalho coletivo, que é o início ainda de trabalho. Então ele precisa evoluir ainda coletivamente esse time. Mas individualmente você tem o Hulk, o Paulinho, você tem grandes jogadores atuando ali. Já tem a base do time que vem vencendo nas últimas temporadas. Perdeu o Jair, saíram alguns jogadores. Você tem o Ademir, que está saindo também. Mas é um elenco muito forte ainda. Bahia. Bahia, eu vou botar no meio de tabela para baixo. Falei, né? Eu comentei o jogo do Bahia ontem. O Bahia venceu o CRB por 3x0, mas vinha fazendo uma temporada muito ruim. Apesar de ser finalista do Baiano. É um elenco muito jovem. A gente falou aqui dos pontos. A gente citou muito isso no caso do Vasco, que ainda tem um elenco bem jovem. O do Bahia é ainda mais jovem. Trouxe o Kaique, que tem 19 anos. O Biel tem 21. Biel, para mim, é o principal nome desse time do Bahia até agora. Mas devagarzinho está tentando equilibrar um pouquinho essa questão da idade. Está chegando o Ademir. Contratou o Arthur Salles, que é jovem também. Trouxe o Iago Felipe, do Fluminense. Chegou agora. O Acevedo está começando a encaixar nesse time também. O trabalho coletivo do Renato Paiva nos últimos jogos evoluiu, jogando com três zagueiros. Então, é um time que, ao meu ver, está abaixo do Vasco. Já vou botar o Vasco aqui nessa lista. Aliás, o Vasco vai ser o último a entrar, porque começa com o V. Então, na ordem alfabética, vai ser o último a entrar. Mas é isso. Em relação ao Bahia, é um time que, coletivamente, ainda precisa se achar melhorou nos últimos jogos. Individualmente, ainda está reforçando o seu elenco. Buscou o Marinho, não conseguiu. Acabou contratando o Ademir, que está chegando por lá. E é um baita de um reforço. Tem o Everaldo para centroavante. Ricardo Goulart. Então, está se encaixando por ali. Descendo um pouquinho, temos o Botafogo. Cara, o Botafogo, para mim, é um time hoje meio de tabela para baixo. O Botafogo, eu achava, no início do ano, que estava no mesmo patamar do Vasco. Mas a última janela do Botafogo já não foi tão consistente assim. Basicamente, o Botafogo volta com o mesmo time que disputou a temporada do ano passado. Claro que pode ter mudanças. Da mesma forma que a gente espera chegadas no Vasco, pode ter no Botafogo. Então, é um time que... Tem muito do time que, no ano passado, ficou ali no meio de tabela para baixo. Décimo primeiro. Um pouquinho para baixo, é bem verdade. Talvez fosse aqui um mirar pré-libertadores. Mas o trabalho coletivo do Botafogo hoje também não é positivo. Então, o coletivo não evoluiu. Individualmente, não tiveram grandes chegadas também no elenco. Então, é um elenco mais do mesmo em relação ao ano passado. Não vejo um crescimento. Imagino até uma queda no pouquinho de rendimento. Até porque a pressão vai mudando de acordo com os resultados que não vão aparecendo. Então, acho que está um pouquinho ali na... Um pouquinho mais para baixo, está no nível mais parecido com o do Bahia. Corinthians. O Corinthians, deixa eu botar aqui para cima. Espera aí que eu vou ajeitar ele. Para mim, é um time que o sonho é com o G4. É um time mais experiente, né? O Corinthians tem a turma ali que já está muito. Cássio, Fagner, Fábio Santos, Gil, Paulinho, Renato Augusto, Juliano. É uma galera que já está há um tempo ali, é rodada. Apesar de estarem longe do auge, são jogadores que ainda têm um rendimento técnico muito positivo. Você tem chegado de alguns jogadores mais jovens, de um nível muito alto, que é Roger Guedes e Urielberto, em relação já no ano passado. Nesse ano não tiveram grandes modificações assim. Então, é um time que, no ano passado, foi quarto colocado e acho que esse ano entra para lutar para o G4 mais uma vez. Não acho que tenha time para lutar por título, mas acho que tem condições de lutar pelo G4 e até em Copas conseguir longe, como foi no ano passado. Deixa eu ver se eu não pulei alguém aqui. Não. Ceará caiu para a segunda divisão. Chape também não. Então, Curitiba. Acho que eu pulei o Curitiba, né? Curitiba, para mim, é mais um que vai brigar de meio de tabela para baixo, como foi, inclusive, na última temporada. O Curitiba foi 15º. É um time que passou a maior parte do tempo lutando contra o rebaixamento. Talvez até... Deixa eu botar o coxa aqui lutando contra o rebaixamento. Eu não tenho acompanhado o Curitiba nessa temporada. Confesso que eu vi pouco do campeonato paranaense. Mas até pelo nível hoje dos times, isso é um comparativo, mas como mudou pouco o Curitiba em relação ao ano passado. E o nível dos times desse ano, eu acho, acima do ano passado, acho que vai ser um campeonato brasileiro. O Grêmio voltou muito bem na Série B. O Vasco voltou muito bem na Série B. Então, acho que o Curitiba, que no ano passado já ficou na beirada ali para cair, acho que vai acabar brigando contra o rebaixamento esse ano também. Mesma coisa do Cruzeiro. Dos times que voltaram, talvez seja de pior rendimento. Porque assim, o Bahia veio muito mal na temporada. Foi eliminado precocemente da Copa do Nordeste. Foi um dos times que subiram. Mas você tem ali uma ideia, um processo que está no início. Esse investimento do City, a chegada de jogadores muito jovens. E aí, devagarzinho, estão chegando jogadores um pouco mais prontos. Citei aqui o caso do Ademir, que está chegando. Enfim, o Arthur Salles já chegou. Não é tão experiente assim, mas é um jogador com qualidade. Já tinha o Goulart. Você tem alguns investimentos ali que o Bahia tem feito, já visando equilibrar um pouco mais esse elenco. E o trabalho do Renato Paiva melhorou. No Cruzeiro, não. O Cruzeiro acabou de demitir o Pesolano. Vai mudar treinador. Você já vive um momento mais conturbado na temporada do que se esperava. O investimento feito não teve esse retorno técnico ainda. Então, acho que é um time que vai lutar contra o rebaixamento mais uma vez, caso não tenha uma mudança um pouco maior. Assim como o Cuiabá. O Cuiabá talvez já esteja fazendo até hora extra. Ano passado ficou muito... Mesmo o caso do Curitiba. Ano passado lutou na parte de baixo da tabela. Não caiu ali, porque tinham equipes que foram mal. Ceará, Téas Goianenses, Bahia e Juventude. Esse ano, uma Série A mais disputada, com o Grêmio voltando forte, o Vasco voltando forte, o Bahia nessa expectativa de ter uma evolução. E aí você tem esses três aqui mais na parte de baixo da classificação, ao meu ver. Deixa eu voltar aqui. Por ordem alfabética, Flamengo. O Flamengo luta pelo título. Deixa eu só botar aqui devagarzinho. Opa! O Flamengo luta pelo título. Não tem como tirar o Flamengo dessa disputa. É o atual campeão da Libertadores. Não é o atual campeão brasileiro, mas é um time que naturalmente entra na briga em qualquer campeonato que vai entrar, assim como vai disputar a final do Carioca. Pode ser um time que não vive seu melhor momento coletivamente, mas individualmente, para mim, ainda é o melhor elenco do Brasil. E o Fluminense, para mim, talvez seja a surpresa de briga pelo título. O Fluminense vem numa crescente nas últimas temporadas. Ficou em terceiro no último campeonato. Se reforçou bem para essa temporada. O trabalho do Diniz já é um baita reforço. Está chegando o Marcelo, que se não é aquele Marcelo ainda do Real Madrid, acho que não dá para discutir a qualidade que o Marcelo tem, para ser um 10 ali em muitos momentos. Cara, para jogar nesse jogo do Diniz, então, que a bola no pé tem um peso muito grande, a bola no pé do Marcelo é fundamental. O Cano vive um momento absurdo. O Arias é um momento absurdo. É um elenco cada vez mais recheado de boas opções. e o trabalho do Diniz é cada vez melhor. Para mim, inclusive, o Fluminense é favorito contra o Flamengo para a decisão do estadual. E é um time que acho que vai brigar por título nesse brasileiro também. Fortaleza. Deixa eu botar o Fortaleza aqui. O Fortaleza acho que foi o único time que eu ainda não fiz lá na Copa do Nordeste, da Série A, pelo menos. Tem oscilado. Ontem meteu um 4x0 no Santa Cruz. Venceu, avançou. Quase ganhou a primeira posição passando do esporte. A Fortaleza não estava bem na Libertadores. Acho que foi até eliminado já da Libertadores. Mas acho que é um time, assim como a América Mineira e o Atlético Paranaense, que já tem um trabalho, já nos últimos dois, três anos, que possibilita ele a brigar sempre do meio para cima. Ano passado foi o oitavo colocado. Acho que a tendência é brigar mais uma vez por pré-Libertadores, desse meio de tabela ali, não brigar pelo dia 4, mas um passo abaixo. Mirando ali do quinto ao décimo colocado. Acho que a realidade do Fortaleza vem nessa sequência de bom trabalho já lá com o Voivoda já há algum tempo. Goiás. Cara, o Goiás eu vou botar como luta contra o rebaixamento, mas tem jogado bem, cara. Aqui é um elenco muito limitado ainda. Tem jogado bem no Campeonato Goiano. Falei aqui, eu tenho comentado o Campeonato Goiano lá no Dazon. Eu tenho acompanhado bem. O trabalho do Guto Ferreira é bom por lá. Mas é um time que, para uma Série A, acho que vai ter uma dificuldade bem maior. É um time que já tem a Podia na direita, Sander na esquerda, tem feito bons jogos. Mas acho que na disputa, depois de uma Série A, não sei se esses jogadores vão aguentar esse ritmo. O Nicolas tem feito seus gols, mas numa Série A, ele tem tido dificuldade. Não é um jogador que, com a bola nos pés, rende tanto assim. A gente vai fazer seus golzinhos na Série A, como sempre faz. Mas, para se manter numa Série A tão difícil, eu acho que o Goiás ainda está um passo abaixo. O Goiás tem um elenco muito jovem, tem muito garoto ainda que está surgindo por ali. Uma galera mais experiente, como o Vinícius, por exemplo, Diego Gonçalves. Mas acho que são jogadores que desequilibram numa Série B, numa Série A fraca, como foi no ano passado, mas numa Série A mais disputada. Eu acredito que o Goiás vai passar a maior parte do tempo brigando ali na parte de baixo. Grêmio. Grêmio, eu falei aqui, mais um que chega bem vindo da Série B, Vasco, Grêmio e Bahia. Ao meu ver, principalmente Vasco e Grêmio, eu acho que vai mirar pré-libertadores. Não acho que dá para a gente falar já em sonhar com o G4, porque é um trabalho também que está no início, numa reformulação inicial. Então, acho que a realidade do Grêmio é mais brigar aqui no meio de tabela, quinto, sexto, sétimo. Para você, claro, você tem o Soares, que é um baita diferencial. O trabalho do Renato Gaúcho, mais uma vez, voltando a render. O Vina está bem por lá. Você tem alguns destaques. A gente vai falar do Ferreirinha também daqui a pouco por aqui. Enfim, eu acho que o Cristal é um baita jogador. O Grêmio foi muito bem no mercado, mas outros times talvez estejam um pouco mais próximos de lutar pelo G4 e pelo título, pelo tempo de trabalho, não só do treinador, mas também do elenco já ali mais ajustado, no caso do Corinthians aqui, por exemplo. Não sei. Está em torno a dúvida. O Grêmio, para mim, fica nessas duas aqui. Não sei se dá para sonhar com o G4 do Grêmio, pré-libertadores. Não sei. Vou botar o Grêmio inicialmente aqui, mais para o meio de tabela. Depois vamos de Internacional. Internacional, para mim, luta por G4. É um desses times que tem uma... Nas últimas temporadas, mesmo não tendo um elenco individualmente muito forte, mas tem surpreendido no coletivo. Tem encaixado muito bem. O Depena estava jogando bem por lá. Até acho que outro dia vi algumas críticas a ele. Não sei se não estava jogando bem. Mas é um elenco competitivo. E é um elenco que está junto já há algum tempo. Tem uma estrutura já... Assim como América, Atlético e Fortaleza, tem um trabalho já a médio e longo prazo funcionando. Mas acho que individualmente ainda tem mais qualidade que eles. Acho um trabalho mais sólido. Então eu vou botar um passinho assim. Acho que vou botar o Grêmio também. Vou botar o Grêmio nesse sonho com o G4 aqui, porque acho que o trabalho do Renato Gaúcho ainda pode dar uma liga maior do que a gente espera. E o time individualmente está bom. Vou botar esses três aqui nessa luta também. Vou botar os dois no mesmo nível, senão acho que não vai ficar igual. Não vai ficar justo. Vamos ver se a gente acha mais um da série. É muito time, cara. É muito escudo aqui. Quem é o próximo? Palmeiras? Acho que é o Palmeiras o próximo aqui, né? Rapaz, só ter eu carregar isso aqui já dá um trabalho danado. Palmeiras briga por título, né? Não tem como ser diferente. A dos grandes São Paulo é quem vai fazer a final mais uma vez do Paulista, quem chegou em mais uma decisão. Trabalho sólido também do Abel Ferreira, já há muito tempo no Palmeiras. Campeão brasileiro, campeão de Libertadores, time altamente competitivo. Acho engraçado, porque não vejo como o melhor elenco do Brasil, por exemplo. Se a gente for pegar individualmente, até acho que o Atlético esteja à frente do Palmeiras em relação ao elenco. O Palmeiras tem um elenco ainda muito novo, né? Se perdeu o Scarpa agora, por exemplo. Você não vê grandes contratações do Palmeiras em relação a... Tanto que a gente falou do Navarro aqui, né? Que foi uma das contratações do Palmeiras ano passado. Sempre jovem, né? Não é aquela contratação de impacto, assim. Então, é um time que já tem um trabalho coletivo muito forte com o Abel. Mesmo sem ter... Claro, você tem o Dudu, que é muito bom. O Rony é muito bom. Zé Rafael, Veiga. Mas como elenco, você olha para o banco, assim, você já não tem tantas opções, assim. Ainda assim, é um trabalho da Bel Ferreira. Até por isso, o trabalho da Bel Ferreira merece muito mérito, porque é um trabalho sempre competitivo e, mais uma vez, no Paulista está indo bem. E acho que vai bem no Brasileiro também, naturalmente. Depois temos o quê? Red Bull Bragantino? Deixa eu subir o Red Bull aqui. Red Bull. Red Bull teve muita mudança, né? O Red Bull, o próprio Barbieri saiu de lá. Alguns jogadores saíram de lá. O Arthur pode sair também. É o principal nome, individualmente, desse time. Acabou de ser eliminado também do Paulistão. Eu acho que o Red Bull já não é tão forte como foi em outros anos. Talvez tenha batido o teto dele. E acho que agora ali vai para meio de tabela, mais uma vez. Mirar pré-libertadores ali. Mas você vê, né? Você não tem espaço para todo mundo. A gente já tem quatro na primeira lista. Três aqui já são sete. Aqui já tem onze. Então, entre briga por título e até mirar pré-libertadores, já tem mais da metade dos times. E ainda vai entrar mais gente aqui. Então, você vê que isso aqui pode ser um sétimo, oitavo, indo para pré-libertadores. Ou ser um décimo segundo, que, numa visão, você está mais próximo do rebaixamento. Então, muito equilibrado o brasileiro desse ano. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Quem vem? Quem vem? Santos. Santos acho que vai lutar lá embaixo também. Santos teve um péssimo início de campeonato. Eu vou botar do meio de tabela para baixo. Eu não vejo, particularmente, o Santos caindo. O Santos sempre dá um jeito de não cair, né? O Santos, vários anos, vai, vai, dessa vez vai. Lutou contra o rebaixamento até no Paulistão. E mesmo assim, consegue dar uma volta por cima ali. Tem sempre um garoto surgindo muito bom. O trabalho do Odair Helma não deu liga no Santos ainda. Não vem bem. É um time que já... Um clube que, há muito tempo, já tem problema financeiro. Outro dia surgiu uma notícia com o Damião também. A da negociação do Damião. O clube foi punido. Enfim. Tem sempre um monte de problema extra-campo. Assim como o Vasco, durante muito tempo, teve. E o Santos... Assim... Eu vou até botar aqui na luta contra o rebaixamento para não falar que eu defini já quem cai, né? Eu vou botar o Santos na luta contra o rebaixamento. Pode ser que ele fique ali em décimo quinto, décimo sexto. Não caia. É meio de tabela para baixo também. Mas acho que ele vai lutar contra o rebaixamento porque o time... O elenco tem algumas limitações bem grandes ainda. Apesar de eu gostar muito do Ângelo, do Marcos Leonardo. Mas é o que a gente sempre fala do time de jovens, né? São muitos jovens reunidos. E isso pesa em muitos momentos. Sandri... Enfim. Você tem um elenco ali. Até acho que eu vou botar aqui. Deixa eu deixar no meio de tabela para baixo. Vamos botar o Santos. Vou definir que se eu fosse chutar rebaixamento seria essa turma aqui. Esses quatro aqui. Mais quem agora? São Paulo. Eu acho que só São Paulo e Vasco, né? Vamos colocar o São Paulo aqui. Deixa eu subir o São Paulo. São Paulo, para mim, luta por G4 também. Eita. São Paulo, para mim, luta por G4. Mas sonha... Na média, sonha com G4, né? Porque, na verdade, o G4 seria isso aqui. A gente pode mudar isso aqui, então. Em vez de luta pelo título, vou botar G4. Pré-libertadores. Fica melhor aqui. Meio para cima. Meio para baixo. Ou seja, esse meio para cima é o cara que pode, talvez, sonhar com uma pré-libertadores ou uma libertadores. Meio para baixo é o cara que está ali, mas tem que ficar de olho para baixo também para não ir para o rebaixamento. Isso aqui. Rebaixamento. Faltou só o Vasco. E aí, o Vasco, para mim, entra aqui. Acho que vocês queriam saber, né? Temos aqui o quê? 659 pessoas aguardando eu botar o Vasco. Entrou por último. Confesso que não foi um sensacionalismo estilo... Como é que é o nome dele? Esqueci o nome. Nelson Rubens, né? Foi porque foi por ordem alfabética que eu fui descendo. E aí, naturalmente, vamos encaixar o Vasco por último. Mas não vai ficar encaixadinho aqui, completando quatro para cada um, não. E, às vezes, não fiz isso de propósito. Para mim, o Vasco é meio para cima. Hoje, o Vasco, coletivamente, é superior a Botafogo, Bahia e Santos. Individualmente, também é um pouco superior a esses times. Ao meu ver, apesar de ainda precisar de reforços. Esses times aqui, Red Bull, Fortaleza, Atlético e América, talvez não tenham, olhando só para os 11, um time titular tão forte como o do Vasco, individualmente falando, olhando nome por nome. Porém, coletivamente, são trabalhos mais avançados que o do Vasco. Ah, porque o técnico é melhor? Não, porque tem mais tempo de trabalho. São trabalhos que há mais tempo vêm funcionando e não é só de treinador. É de uma ideia de jogo, de filosofia de jogo. É de uma comissão técnica, um departamento todo de futebol que está à frente do Vasco. O Vasco inicia um processo que está há três meses só funcionando. Esses clubes aqui já têm um processo bem definido há pelo menos dois, três, quatro anos. O Atlético Paranaense até mais do que isso. Então, esses clubes equilibram nesse sentido. E talvez nesse sentido o Vasco esteja bem embolado, talvez até um pouquinho abaixo deles. Mas ainda assim, ao meu ver, acima de Bahia, que passa também por essa reformulação. Mas acho que coletivamente não joga o que o Vasco joga. E eu falo com propriedade de quem comentou quatro, cinco jogos do Bahia esse ano também. O Botafogo, o Iden. Coletivamente, individualmente, também não chega ao que o Vasco tem desempenhado até agora e o Santos também. Então, eu vejo o Vasco hoje do meio para cima que pode vir a ser uma pré-libertadores. Depende de quantas vagas vão ter, depende de como é que o campeonato vai desenrolar. Isso aqui não é uma linha reta. No futebol, você tem oscilações, você tem momentos. Os times mudam muito durante a temporada. Jogadores saem, jogadores chegam, jogadores machucam. O encaixe muda, o técnico muda. Mudança de treinador altera muita coisa. Então, tem muita coisa que afeta esses times. E isso pode mudar. Mas eu vejo o panorama hoje do campeonato brasileiro dessa forma. Eu dividiria nesses cinco grupos aqui, esse brasileirão e o Vasco ali no terceiro grupo, brigando menos contra o rebaixamento e paquerando mais o meio de tabela para cima, visando ali em alguns momentos uma pré-libertadores. Essa é a minha visão nesse momento do brasileiro. Mas, como eu disse, muita coisa ainda vai acontecer até o fim da temporada. Até, aliás, até o início do brasileiro. A gente tem um mês aí de movimentação, não só do Vasco no mercado, mas também de outros clubes. A gente tem um mês aí de novo.